Chegando com novidade e informação para você que é aposentado, pensionista do INSS mil reais na sua conta hoje. Resolve os seus problemas? Se sim, com certeza esse vídeo é para você porque eu vou trazer aqui uma novidade, uma informação. Nós vamos falar aqui de uma assinatura recém feita pelo presidente Hermesias Bolsonaro. Nós vamos falar aqui sobre o aumento de salário mínimo, afinal as suas finanças vão estar em jogo aqui, já tem muita gente querendo ganhar esse dinheiro. Você quer realmente ganhar esse dinheiro? Então já chega colocando aí no comentário, eu quero ganhar ou talvez se você esteja muito confiante, escreve assim, eu vou ganhar. Eu vou explicar aqui esse passo a passo, vai ser agora, vai ser nesse vídeo que você quem sabe vai sair das suas dívidas, vai ajudar você a sair das suas dívidas com mil reais. E é algo para você mesmo, para você e para a sua família que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Nós vamos explanar o assunto aqui do salário mínimo, afinal está gerando muitas dúvidas. Vai ser 1.302, vai ser 1.320, como será daqui para frente? Vai ter novidades também no crédito consignado, vai ter muita gente feliz porque eu vou trazer informações aqui que poucas pessoas sabiam. E além de tudo isso, você vai ter a oportunidade de receber esse dinheiro aí. E claro, está chegando esse finalzinho de ano, quem sabe você não teria esse dinheiro, porque o 13º salário foi lá no começo do ano para algumas pessoas. O 13º para algumas pessoas foi nesse finalzinho de ano, mas muitas pessoas já gastaram esse dinheiro. Eu quero explicar os detalhes da assinatura do Bolsonaro e tudo isso você vai encontrar num vídeo só. É esse aqui. Então me acompanhe até o final, porque é nesse vídeo que você vai ter essa oportunidade. Eu já estou muito feliz, você viu aqui como eu estou feliz e eu coloquei uma enquete aqui. Você quer que 5 pessoas recebam esse prêmio também que vai ter nessa live, além disso, vai ter um prêmio aqui nessa live para as pessoas que assistirem até o final. É somente para as pessoas que assistirem até o final. Você quer 5 prêmios de 200 reais para dar mais chance para mais pessoas. Você pode votar na enquete aqui que daqui a pouquinho esse sorteio começa. Ou você prefere um prêmio só de mil reais. É importante que você vote, porque é você que vai decidir tudo isso. E para você que quer ganhar, só tem algumas regras aqui. Eu vou explicar já as regras. É apertar o botão do like, já que não custa nada para você. Colocar no comentário eu quero. E aí também estar inscrito ou inscrita nesse canal. Aí ver se você já está inscrito aqui, porque aqui você ganha dinheiro ao vivo. E além de informações muito importantes aí, já que vem o salário mínimo novo. Vai gerar algumas dúvidas. Eu vou falar também do crédito consignado. E na sequência a gente já vai ter esse sorteio. E as pessoas estão votando aí. Muitas pessoas estão escolhendo que querem uma só. Mas começou a aumentar aí a votação também do prêmio do sorteio para 5 sorteios de 200 reais. Vamos ver qual que você vai decidir de tudo isso. Eu vou explicar aqui do salário mínimo, essas diferenças que tem agora, essa assinatura do presidente Bolsonaro. Para você entender como fica tudo isso. Alguns jornais, alguns lugares divulgaram já, inclusive, já saiu no diário oficial o novo salário de 1.302. E algumas pessoas acharam bom, outras acharam ruim. Mas saiu também a outra notícia aí de 1.320 reais. E você deve estar nessa dúvida aí. E afinal, João, qual vai ser o valor do salário? Vai ser os 1.302? Vai ser 1.320? Como fica tudo isso? E além do salário, quais são as surpresas que vêm agregadas em tudo isso? Que eu vou explicar nesse vídeo de hoje aqui. Então, já vai acompanhando. O pessoal está colocando no comentário. É importante que você vote também no linkzinho azul. Que daqui a pouco já tem o sorteio. E quem sair, é claro, vai perder. Vai perder a chance, a oportunidade de ganhar esse dinheiro aqui. Porque aqui o negócio é ao vivo. E já imaginou, gente, que nesse vídeo aqui eu vou fazer uma ligação. Vou pegar meu telefone aqui e vou ligar para o seu. E tem que atender. Vai ser uma ligação por vídeo. A pessoa vai atender. Vai aparecer para o Brasil inteiro. E vamos ver se vai ser você. Quem vai ser a pessoa que vai atender. Será que essa pessoa vai ficar feliz? Como que ela vai ficar quando ela receber a minha ligação por vídeo? E você vai ver tudo isso. Porque você vai acompanhar. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar desse salário aí. Dessas diferenças, as surpresas. E aí a gente já vai para o sorteio aqui nessa live. Que vai ser muito legal. Então, já vai apertando o botão do like. Está pouco like aí, gente. Tem 427 likes aí. Nós estamos com mais de 900 pessoas já ao vivo aqui. Mais o pessoal do Facebook lá também. Que o pessoal do Facebook está curtindo. Sempre está aparecendo aqui na tela. Todas as vezes a gente já relembra essa tecnologia. Que a gente tem sempre atualizada. E as informações, elas sempre aparecem aqui na tela. Olha só. Essa diferença do salário mínimo, para passar para vocês, de 1.302, 1.320 reais. Como fica tudo isso? Então, essa informação é verídica. Pois o diário oficial, que já está confirmado, saiu de 1.302 o salário mínimo. Esse foi o salário proposto por Bolsonaro. Proposto, na verdade, não. Porque o Bolsonaro prometeu para os aposentados, para os pensionistas, enfim, os beneficiários do INSS em 1.400 reais. Mas seria esse um desespero quando ele colocou em 1.400 reais e não conseguiu cumprir? Então, a gente achou até estranho que ficou para 1.302 no diário oficial. Só que a equipe econômica do Lula, ela já propôs aí em 1.320 reais o novo salário. Então, vai ter um aumento de mais 18 reais se isso tudo for aprovado. A partir do dia 1º de janeiro, existe essa possibilidade de chance real de, em vez de ser 1.302, já passar a ser 1.320 reais o novo salário. Daqui a pouquinho, a gente já vai começar o sorteio aqui, gente. O pessoal está votando. Vai ser, pelo que eu estou vendo aqui, vai ser uma pessoa que está aqui nesse vídeo que vai receber a minha ligação e vai receber 1.000 reais na sua conta. Será que vai ser você, gente? Escreve aí se vai ser você. Escreve eu quero ou eu estou precisando. Quem está precisando mesmo, que está com necessidade, escreve eu estou precisando. Escreve eu quero aí e já vai apertando o botão like e daqui a pouquinho começa o sorteio, tá? E como a gente tem essa expectativa aí que está mudando de 1.302 para 1.320, em qualquer uma dessas expectativas aí, seja boa ou ruim, de acordo com a sua visão do salário mínimo, vai ter também aí esse aumento no crédito consignado, que vai melhorar para muitas pessoas. Inclusive, a gente vai fixar o link do live premiado aqui, pois quem sabe você ainda não fez o seu cadastro lá, porque quem fizer o cadastro do live premiado, tanto faz se for agora ou daqui a pouco, depois também, você vai participar de mais prêmios aqui do canal. Então, se você não ganhar agora nessa live aqui, nem fique triste nem preocupado, porque eu quero vir aqui e além de trazer novidades, trazer informações, tem que trazer dinheiro de verdade, né? Porque você que está aí, eu vejo que muita gente está precisando. Pelo que eu estou colocando aqui, gente, eu estou vendo no comentário, o Brasil inteiro está comentando, eu quero, eu estou precisando, eu estou lendo todos os comentários, então escreve aí. E eu quero vir mais vezes aqui. Por isso que quando você compartilha os nossos vídeos aqui, me dá mais condições, me dá mais oportunidades de fazer sorteios de prêmios em dinheiro. Mas não basta só trazer o dinheiro para você e para a sua família, eu tenho que trazer informação, porque assim a gente vai se libertando do sistema financeiro. E eu lembro muito bem de quando eu estava em Brasília, reunido com o presidente do INSS, mais o deputado Antônio Furtado, o Ricardo Silva, outros amigos meus, inclusive youtubers, falando sobre liberdade financeira do aposentado pensionista, quando nós estávamos tratando para acabar com o fim das nove linhas. E isso foi muito importante eu estar lá, pois, humildemente falando, eu entendo muito do crédito consignado, eu sabia o que o banco estava fazendo por você, o que o banco estava fazendo com você, porque por você o banco não faz nada. Essa é a verdade e eu não tenho medo de dizer isso. O banco simplesmente quer que você pegue um empréstimo atrás do outro, um empréstimo atrás do outro e quando você está naquela bola de neve, ele não quer nem olhar mais para você. Você já passou isso, gente? Quando o banco emprestou, emprestou, aí quando você realmente se apertou, que está no SPC, que você mais precisou, ele nega para você. Só que ele queria justamente isso, porque quando ele fazia muitas vezes empréstimos até de parcelas pequenininhas, simplesmente para você ficar com essas nove linhas, ele tirava a sua liberdade financeira, ele deixava você preso, ele deixava você atrás das grades lá, pedindo uma esmola para o banco, pedindo uma miséria lá, sempre no mesmo banco, ele não dava a oportunidade que você precisava. E a gente fez o quê? Foi lá, a batalha obrigou e abriu uma janela grande de oportunidades para você sair daquela cadeia, pular a janela e ganhar visão. Ter outros bancos que poderiam fazer, inclusive, mais condições para você, melhores condições com parcelas menores e sobrar mais dinheiro. E o presidente do INSS disse assim, eu, inclusive, eu tinha uma visão diferente de tudo isso. E ao ver isso, é importante trazer pessoas iguais a você, João, Sandro, Milton, pessoas que entendem a visão do aposentado para trazer o que está passando, porque, gente, eles estão lá fechados num escritório com ar-condicionado e muitas vezes não conseguem enxergar você. E eu já atendi muito no balcão. Quando eu atendia lá na João Financeira, que hoje tem mais de 30 pessoas que atendem, todos os dias pessoas que precisam de dinheiro, eu entendia o que as pessoas passavam, eu cansava de ver e quero saber se você já passou por isso, a pessoa ia no banco lá só para pegar um empréstimo consignado, que estava precisando. Em vez do banco fazer o consignado que era mais barato, fazia um crédito pessoal, fazia a pessoa fazer um consórcio, fazia título de capitalização, fazia a pessoa fazer seguro, era venda casada, era um verdadeiro crime que fazia com o aposentado, com o pensionista. E eu não tinha medo de revelar o que os bancos estavam fazendo, só que no começo da minha jornada, o que eu fiz? Eu, como a minha cidade era muito pequena, e no começo, inclusive, eu nem tinha canal no YouTube, eu comecei a ir nos rádios aqui da região, pois os rádios eram muito e são muito difundidos aqui, na minha pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, e eu comecei a dizer, ó, os bancos estão fazendo isso, isso e isso com o aposentado, com o pensionista, e não estão ajudando. E aí, após começar a dar repercussão nas rádios, que eu comecei a fazer a cobra fumar no rádio primeiro, antes de chegar no canal do YouTube. E cada vez mais pessoas queriam ser atendidas por mim, lá na jornada financeira, e comecei a contratar mais pessoas, e assim foi o meu crescimento, simplesmente usando as melhores armas que eu tenho, que eu aprendi com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com a minha afinada vovó, que eram as armas da verdade. Falando e ajudando as pessoas, você crescerá, meu neto. Eu escutava isso da minha avó. Por isso que eu tenho tanto carinho pelo aposentado, pelo pensionista que é você, que já trabalhou bastante, e aí a gente tem que trabalhar isso, essa consciência financeira, essa inteligência financeira, que cada vez mais, independentemente do dia, um dia a pessoa vai precisar de dinheiro, mas que ela precise, não para simplesmente as suas necessidades básicas, que é comida, que é a saúde, que o governo deveria disponibilizar, que você precise de dinheiro, quando você se enfiar em outras dívidas, que os juros são os mais caros, assim que você se liberta das dívidas. Inclusive, eu vou fazer o sorteio já daqui a pouquinho agora, você já apertou o botão do like, eu estou vendo aqui, que muita gente está aqui, eu estou muito feliz de ver todos vocês, inclusive a Aida aqui, que é membro do canal, ela falou assim, já fiz isso sim, empréstimo pessoal e seguro de vida, estava atolada no Banco Banrisul, inclusive nesse banco, que tem aqui na minha cidade também, já conversei várias vezes com várias clientes, tentando ajudar ainda mais, todas as pessoas, para que tenham melhores condições, o pessoal de Santa Catarina está aí, eu vou fazer o sorteio agora em breve, mas, eu queria pedir de você, que quer ganhar esse sorteio, vamos ver, se é o Brasil inteiro que está ligado, aqui, eu vou fazer uma enquete aqui agora, antes de nós fazer o sorteio, que vai ser, pelo que está aqui, vai ser uma pessoa, que vai ganhar mil reais agora, e vou fazer a ligação, vai ser por vídeo, e eu estou torcendo que seja você, mas eu quero saber, quais são, os estados, que estão aqui hoje assistindo, os estados e a sua cidade, coloca aí, eu quero ler alguns estados, porque, sempre é o Brasil inteiro, e eu fico curioso, eu fico muito feliz, de ver que tem praticamente, o Brasil inteiro ligado aqui, no canal, no maior canal, a maior família, de aposentados, e pensionistas do Brasil, coloca aí gente, eu vou falar o seu nome, e depois a gente já vai fazer o sorteio, a sua cidade, e o seu estado, aí vamos ver, se é o Brasil inteiro, que está aqui, o pessoal do Paraná, a Leonice Souza, foi a primeira a responder, ela estava rápida, no gatilho aqui, o pessoal de Santa Catarina, Rio Grande do Norte, aqui a Josi Mota, que está aqui também, Minas Gerais, a Selma Rodrigues, está aqui, o pessoal do Rio de Janeiro, inclusive a membra aqui do canal, a Maria Hilária, é lá de, aqui de Bagé, Rio Grande do Sul, pertinho aqui, muito obrigado, a Maria Antônia, que é de Areia Branca, o pessoal do Rio de Janeiro, Maranhão, São Paulo, para qual será o estado, que vai sair mil reais hoje? Minas Gerais, aqui ó, eu quero ler alguns nomes, aqui também, agora começou a chover, comentário aqui, a gente ficou travada, aqui a Marlene Barbosa, de São Paulo, a Marluce Gomes, lá do Amazonas, a Janice Amaral, inclusive, é minha vizinha aqui, de estado, aqui do Rio Grande do Sul também, a Elisânia de São Paulo, o pessoal do Paraná, então, agora eu tive certeza, Minas Gerais, é o Brasil inteiro, agora prestem atenção gente, vou fazer agora o sorteio, a Maria Hilária Lousada, que é de Bagé também, que ela é membro aqui do canal, e os membros vão ter um sorteio exclusivo, aqui do canal, que é só para membro, então, se você for membro do canal, aí se prepara, porque vale a pena, depois clica ali em seja membro, que você tem as oportunidades, além de, mais chances de ganhar, você vai ter um contato direto comigo, tem um grupo exclusivo do WhatsApp, que é só para os membros do canal, e agora, vai ser o sorteio agora, atenção todo mundo que está aí gente, primeira regra para ganhar, apertar ou botando like, se você não apertou, já aperta aí, todas as outras pessoas que ganharam o sorteio, também elas chamaram a sorte, elas escreveram assim, eu vou ganhar, então escreve aí também, escreve eu vou ganhar, e eu estou precisando, porque isso aí chama a sorte para o seu lado, aí todas as outras pessoas fizeram isso, então você também, a gente vai conferir, eu vou dar aqui 10 segundos, para você compartilhar esse vídeo, pode ser no seu WhatsApp, pode ser no seu Facebook, compartilhe agora, que vai ser, depois vai ser conferido, porque se a pessoa ganhar, e ela não compartilhou, ela pode perder aí, a chance de ganhar mil reais, compartilhe o vídeo, e agora eu vou fazer, já vou fazer a preparação do sorteio, para as pessoas que estão já fazendo, o compartilhamento agora, e estão colocando aí, eu vou ganhar, inclusive as pessoas que nunca ganharam nada, que tem sorte, então a Neiva Alexandrina disse assim, João, sou do Rio Grande do Sul, nunca ganhei nada e preciso, então muitas pessoas que ganharam aqui, são aquelas que achavam, até que não tinham sorte, a Marli Aparecida de Moraes, que ela é membro do canal aqui, disse que vai ganhar, está confiante, tem muita gente, que está confiante aqui mesmo, olha só, inclusive a Erinite, falou que, eu vou ganhar e estou precisando, então é agora mesmo, que a gente vai fazer esse sorteio aqui, e a gente vai passar essa oportunidade, pela votação aqui, até vou encerrar a enquete aqui agora, foi feita a enquete, encerrando a enquete agora, as pessoas escolheram, votar aí, para uma pessoa só, mais de 500 votos, em pouco tempo ali, que querem ganhar mil reais, para uma pessoa só, então quer sair, o sorteio foi feito agora, qual é o número sorteado aí? Vamos ver aqui, o número 2.922, então, a produção vai passar, esse número aqui para mim, ela vai passar o número do celular dessa pessoa, eu vou colocar aqui no meu celular, vou fazer a ligação agora, e vamos ver se foi você aí, que ganhou esse prêmio, porque a ligação aqui é ao vivo, tem que atender o telefone, as pessoas já compartilharam o vídeo agora, já para realmente, poder ganhar, poder receber esse prêmio agora, e vai escrevendo aí no comentário, se vai ganhar, não esquece de apertar o botão do like, para nós conferir depois, para você ganhar, enquanto eu vou salvando aqui, inclusive eu vou botar, vou tomar um golinho de chá, porque é a minha xícara aqui, a minha caneca, é Juntos de Coração gente, olha só que lindo, até para me acalmar, porque eu estou nervoso gente, eu estou achando que é você, que estava pensando em ganhar, esse prêmio aí de mil reais, e está gostoso esse chá aqui gente, tomara que seja você, para você aí, que está suas contas de final de ano, coloca aí no comentário, eu já tenho o nome da pessoa que ganhou, eu vou fazer a ligação agora, mas eu quero saber de você, o que você faria com esse dinheiro, inclusive vou botar na tela, se foi você ou não agora, eu vou fazer a ligação, e gente, não saia desse vídeo, depois que eu fazer o sorteio, que aparecer, porque eu vou dar uma nova oportunidade, inclusive, essa nova oportunidade, é se você não ganhar, você vai ter uma nova chance, então não saia do vídeo, quem sair já perdeu a chance de ganhar, porque eu vou fazer o sorteio, a pessoa vai aparecer aqui no vídeo, você vai assistir, e vai ter uma chance extra, ainda nesse vídeo, se você não ganhar, eu vou explicar como isso vai funcionar, tá bem? Então me acompanha, eu vou salvar aqui agora, vamos ver se a pessoa vai ficar feliz, e depois a gente vai fazer a chance extra, então não vai ser só um sorteio de mil reais nessa live, se prepara, porque hoje eu estou abrindo a mão aqui, gente, para vocês, para trazer dinheiro, tá bem? Eu já vou compartilhar o celular, eu vou salvar aqui agora, para vocês, o número que foi, vou adicionar no meu telefone, porque o negócio aqui é ao vivo, gente, tá? Vou salvar aqui, vou colocar o número do telefone, tomara, gente, eu estou achando, que é você que está aí mesmo, pensando que ia ganhar, ou que estava sem esperança, que estava com contas para pagar, eu vou compartilhar o número do meu celular, agora aqui na tela, daqui a pouquinho, eu já vou fazer a ligação, vou espelhar o meu número na tela, vou confirmar com a produção, enquanto eu não faço a ligação, para eles não colocarem ainda na tela, agora eu já vou, vou preparar para fazer a ligação, deixa eu tentar aqui, já vou colocar o número, gente, eu estou achando que é, que é você mesmo aí, que ganhou, vamos ver aqui, eu acabei de salvar, vamos colocar aqui na tela, porque aqui, quem sabe faz ao vivo, né gente, e esse número, ele não está aparecendo aqui já, o número na tela, vamos colocar aqui, que o negócio aqui é ao vivo, gente, quanto mais demorar, mais tensão eu fico aqui, e mais tensão você fica também, eu acho que a produção vai me mandar, inclusive, o número já salvo, para facilitar aqui, aí, bota Pix mil reais, e me manda o número salvo, porque o primeiro número, que foi sorteado aqui, não tinha o WhatsApp, e o número que você cadastrar aqui, no linkzinho azul, tem que ter o WhatsApp, para você ganhar, e lembrando que, além desse, vai ter mais um sorteio, nessa live, ainda hoje, aqui, vai ter mais prêmios aqui, para vocês, em dinheiro, aqui na live premiada, da João Financeira, da família, da João Financeira TV, a produção, está me mandando aqui, eu vou salvar, o segundo número, tem que ter o WhatsApp, gente, a pessoa tem que ter o WhatsApp, para ganhar a premiação, e pelo que eu olhei aqui, esse número, esse número, é de um estado conhecido, se a pessoa não trocou de número, é de um estado conhecido, vou fazer, vou fazer essa, está bem, a produção acabou de me mandar agora, vou salvar esse contato aqui, para eu poder fazer a ligação, Pix de mil reais hoje, e vou fazer agora, a gente está preparado aí, se for você ou não agora, não saia do vídeo, porque vai ter mais uma chance, está bem, vou fazer a ligação agora, por vídeo, vou confirmar para a produção, se está aparecendo aí, vamos ver aqui, vamos ver se a pessoa vai atender, está chamando, e a pessoa não assistiu, se a pessoa não atendeu o telefone, ela vai acabar perdendo mil reais, gente, e a falta de oportunidade dela, pode ser a sua sorte, olha só, a pessoa ainda não atendeu a ligação, será que ela vai perder esse prêmio, vou aguardar mais três chamadas, e a produção vai me mandar um outro número aí, para ganhar os mil reais, a pessoa ainda não atendeu, e tem que atender, porque o negócio aqui é ao vivo, essa pessoa está perdendo agora, mil reais, e quando ela ver essa ligação, ela vai ficar muito triste, gente, e acho que vai ser o seu número agora, eu acho que agora vai ser o seu número, e lembrando, quem não ganhar nessa ligação agora, que vai ter dois sorteios aqui, vai ter uma nova oportunidade, e ao vivo é mil reais, ao vivo aqui no canal da João Financeira TV, é, a pessoa não atendeu, agora a produção vai me mandar um outro número, a gente vai preparar mais um número aqui, e a produção vai me mandar já salvado o outro número, pode ser que seja você, essa pessoa acabou perdendo aí mil reais, eu fico muito triste com isso, mas as regras são claras, tem que atender a ligação, o negócio aqui é ao vivo, e quem sabe seja você que quer ganhar aí, o pessoal de Goiânia, o pessoal aí de São Paulo, que está aqui também, a Roseli lá do Paraná, está aqui a Roseli Lara, falou que quer ganhar, e lembrando gente, vai ter mais prêmios aqui, já vou salvar o segundo, já vou salvar o segundo, ganhador ou a segunda ganhadora aqui, a gente já vai fazer a ligação agora, e tomara que essa pessoa agora atenda, vamos ver se ela vai conseguir atender o número, a produção vai fazer aqui, e vai me mandar, confere o número aí já, para ver se está ok, o 7547, então a produção está me mandando aqui, pelo que eu olhei aqui, e vou confirmar aqui com a produção, o número que a produção me mandou salvo, já posso fazer a ligação aqui, produção, é tudo ok, vamos lá, vamos fazer a ligação, confirma se está aparecendo aqui, vamos ver aqui, a produção acabou salvando até o nome da pessoa, tem que mandar até sem o nome da pessoa aqui, porque senão já vai descobrir antes de a pessoa atender, mas vamos lá, vamos ver se a pessoa não atendeu, já perde também a premiação, vamos ver, e olha só, eu acho que está dando sorte para o seu lado aí gente, o pessoal está perdendo, a segunda pessoa hoje, no dia que está perdendo R$1.000,00, gente, se você não atender o telefone, você perde também, vou esperar mais duas chamadas aí, se a pessoa não atender, mais uma pessoa, perdeu, perdeu o prêmio de R$1.000,00, e agora vamos fazer mais uma, a produção vai mandar aqui, já o número salvo agora, sem o nome da pessoa até para fazer um suspense aqui, vai estar só como PIX R$1.000,00, e pode ser que seja você, e lembrando, se você não ganhar nessa primeira ligação, vai ter mais uma, olha o que eu estou falando aqui, vai ter mais uma chance, de ganhar R$1.000,00, ao vivo aqui no canal da João Financeira, só que só ganha, quem atende o telefone, é claro, o número que está sendo sorteado aqui agora, o número 825, a produção vai salvar o número, vai mandar aqui para mim, e a gente já vai fazer a ligação aqui, para ver se vai ser você que vai ganhar, olha só, já vou fazer então a ligação agora, prepara aí, tomara que seja você agora, gente, se não for você aí, vai ter, a gente vai sortear até a pessoa atender, olha só, olá, olha aí, tem gente, tudo bem? Tudo bem? Olha aí, tudo bem? De onde você está falando? Como que é o seu nome? Heloísa, parabéns Heloísa, de onde que você está falando? De onde que você está falando? Opa, chama lá o João, vamos ver quem é que é o João, vamos colocar ele ao vivo aqui, o João está acordando agora também, estamos ao vivo aqui, João, olha só, que legal, que bom Heloísa, que você ligou, que você acreditou, foi a sua fé que te salvou hoje, você acabou ganhando agora mil reais, o que é que você vai fazer Heloísa, com esses mil reais? Olha só, que legal, mora você e o João aí? Olha só, manda um abraço para o Pedro aí também, fiquei muito feliz que você foi a ganhadora, e você acreditava que você ia ganhar, como é que estava aí a sua situação? Eu estava mexendo aqui no YouTube, vendo o visto do presidente, aí acabei vendo a sua live e entrei. Que bom, parabéns mesmo, eu fico muito feliz aí, a nossa equipe vai entrar em contato, você vai receber ainda hoje na sua conta, os mil reais para você fazer a sua ceia de Natal, dá um abraço no João, no Pedro, nas pessoas da sua família, que Deus continue sempre abençoando vocês, e muito obrigado, muito obrigado pela sua dívida, o que é que você diz aí para as pessoas que estão assistindo aí, que tem que ter fé, que tem que acreditar? Amém, muito obrigada, Deus abençoe, estou muito feliz. Muito obrigado, então a gente vai mandar ainda hoje o valor para você, um abraço aí no seu coração. Siga o Médio, tchau. Olha aí, a Heloísa já ganhou esse prêmio, como eu disse que ia ter mais uma oportunidade nessa live de hoje, eu vou explicar agora, então não saia desse vídeo que eu vou explicar já como é a oportunidade, você viu, a Heloísa ganhou mil reais agora na conta dela, a gente vai passar melhor esse finalzinho dentro, e você pode ganhar também, então não esquece depois, já veja se você já deixou o like, se você já compartilhou esse vídeo, eu vou explicar agora como é a outra chance de ganhar mil reais ao vivo aqui no nosso canal, é dinheiro ao vivo chegando para você e para a sua família, tá bem? Então já confere se você está inscrito ou inscrito aqui no canal, ative o sininho de notificações, e a segunda oportunidade vai funcionar assim. Nós vamos postar, já no Insta, eu vou postar agora, eu vou explicar como vai funcionar. Deixa eu fazer uma postagem lá, eu vou colocar agora aqui, na minha câmera do meu celular, esse aqui é um sorteio que vai ter extra agora, para você ganhar lá no nosso canal. Eu vou fazer uma postagem, agora lá no nosso Insta, e você vai nos seguir lá no Insta. Deixa eu achar aqui a nossa foto, e eu vou explicar já para você ganhar também, para você não perder mil reais. Então você sabe, as pessoas que não atenderam perderam, e eu vou achar uma postagem aqui agora. Deixa eu achar aqui já. Eu vou colocar uma foto minha. Vou avançar aqui. Eu vou colocar, ganhe mil reais. Eu vou explicar para você, o negócio aqui está ao vivo, e já vou explicar para você não sair do vídeo, e você vai ter a oportunidade de ganhar. Comente aqui. Eu vou colocar uma foto minha, já vou explicar agora como você vai fazer. Uma pessoa que estiver lá no nosso Instagram, que é arroba João Financeiro Oficial, inclusive não esquece de fazer o teu cadastro aqui no azulzinho, tá bem? Eu vou explicar aqui, faz o cadastro no azulzinho. Lá no nosso Insta, eu postei uma foto agora lá. Eu coloquei assim, ganhe mil reais, comente aqui, para participar do sorteio. Já vou explicar ainda melhor. Para participar do sorteio. Quem for lá no Insta, daqui a pouquinho, espera, deixa eu explicar melhor. Eu fiz uma postagem agora no nosso Insta, todas as pessoas que comentarem embaixo daquela foto no nosso Insta, João Financeiro Oficial, manda até as pessoas da sua família, manda todo mundo para o nosso Insta depois lá. Comenta embaixo lá, eu quero, ou eu quero ganhar. Qualquer comentário que você colocar lá, vai estar participando. Então, vai ser ainda hoje, o outro sorteio lá no nosso Insta, e você vai ficar sabendo aqui no canal, quem foi a outra ganhadora ou ganhador. Combinado? Eu vejo vocês todos os dias, às 10 da manhã, às 13 horas da tarde, às 18h30, aqui no YouTube, sempre trazendo novidades, e trazendo dinheiro para você. Que Deus abençoe você, a sua família também, e eu encontro todos aqui no YouTube, lá no nosso Insta, vai todo mundo para lá, vai lá comentar, que vai estar participando do sorteio. Um abraço aí no seu coração, estou muito feliz em compartilhar, as minhas melhores sementes, que quem sabe, o pouco para mim, pode ser muito para você. Deus continue sempre abençoando, e eu encontro vocês daqui a pouquinho, lá no Insta, e às 1 da tarde, e às 18h30, aqui no YouTube.